Incompatibilidade de gênios Chegou o motor de estação Começou a cantar Tem mais E tem mais Que eu cico no olho Em vez de assoprar Sem dor Falou que por ela Podia cegar Seu dó Ai, seu dó Um pulo, um pulinho E sentinho no bar Bastão E bastão Durante seis noites Me faz jejuar Levou Levou as minhas cuecas Pro bruxo rezar O outro Deu café na casa Pra me segurar Seu dó Ai, seu dó Vendo dinheiro Vindo me cobrar Doutor Doutor Alguém te abre a porta Ainda manda sentar Ainda manda sentar Depois Tem um depois Se muda o emprego Que pra melhorar Besou a doutor Com o fim Com o fim Amém. 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 Amém.